E o que é? Ah, então você está aqui por alguma razão que eu não consegui, viu? Isso se chama pressão. É porque você tem o capítulo na minha fala, você. Isso também. Agora, não vou. E não é? 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 E aí, você! Puta! Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.